Bom dia! Bom dia a todos! Boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, gente, como que vocês estão? Tá tudo bem aqui comigo? Graças a Deus, está tudo bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal, o vídeo das plantas, que eu sei que vocês amam ver as minhas plantas simples, mas todas cuido com amor e carinho. Não tem aquelas plantas caríssimas, aquelas plantas lindas, maravilhosas, mas tem as minhas belezuras que eu amo e que eu cuido do meu jeito e elas se dão bem, né? Então, gente, estou começando com um tour aqui pelas minhas plantas para mostrar para vocês, tá? Vou começar por aqui. Olha que lindas! Isso daqui eu plantei esses dias. Essa ganhei da minha vizinha, a dona Laínte. Esta orquídea ganhei da irmã da igreja. E vamos lá, mostrar para vocês o tour pelas minhas plantas. Tá bom? Eita, acabou de cair um vasinho ali, não faz mal, vou catar ele. Aqui dentro de casa também tem, olha. Ouviu, mas foi esse daqui que você gostou? Esse aqui é o aquário do meu esposo. Que é dentro da minha sala, essas plantas. Então, vamos lá fora. Olha que lindo. Essa daqui, gente. Essa daqui é a Margarida que mandou para mim. Olha a Margarida, como que está bonitinha. Vamos ver se dá para ver aqui. Ai, tem que gravar aqui em cima, está difícil de ver. Ixi, está muito difícil. Aqui, que bonitinha a Margarida, como que ela está. Olha, gente, tem mais ali, ó, plantas. A minha gaiola. Essa gaiola, eu reciclei ela. Olha que linda. Essa planta aqui é muito bonita. Eu mandei dela para algumas das meninas. Aquelas que eu mandei plantas, viu? Acho que eu mandei dessa planta também. A Margarida, sei que para a Rosileão, mandei para a Lili. Olha, gente. Olha, essas daqui, gente, é aquela que veio da Margarida. Menos essa daqui. Essa daqui eu ganhei de uma irmã da igreja. Olha, a outra, ela abriu flor ontem. Hoje, ela já não abriu. Aqui, a Margarida mandou. Para mim, ela mandou duas. Uma amarelinha. A outra, agora não lembro. Olha como que ela está linda. Então, olha aqui, ó. Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui um negócio. Gente, vocês lembram desse daqui que eu fiz um vídeo? Ensinando como que fazia esse vasinho com a garrafa de amaciante? Tem um vídeo aí no canal. Procura aí o que vocês acham. Olha como que está grande. Aquela mudinha era bem miudinha. Olha como que ela está grande. Então, vamos aqui. Aqui tem mais. Olha. Essa daqui está plantada na... Que nós fizemos essa peça, né? Eu e meu esposo, que eu já falei. Tem bastante planta aqui. Precisa dar uma... Uma arrumada aqui. A gente vai deixando, né? Olha. Mais. Olha, 11 horas. Minha dama da noite. Olha, gente. Esse daqui eu plantei antes de ontem. Olha que lindo. Esse negócio aqui... Eu não sei se é de caminhão. Sei que eu achei. Essa peça aqui. Aí eu coloquei esse pano porque ele é tudo furadinho. É tipo uma tela. E plantei essas plantas aqui que eu creio que ela vai ficar muito bonita. A minha intenção é de pendurar ela mais na frente. Vamos ver. Olha. Essa daqui eu ganhei da minha vizinha, a dona Laíde. Ela disse que é uma arvinha. Fica muito bonita. Prantei aqui. Olha. Já tá fechando as florzinhas. A babosa da minha filha. Olha a minha... Meu tapete de rainha. Se eu tirar daqui, elas morrem. Então, tem que deixar ela aqui debaixo da minha dama da noite. Olha, Vilma. Eu falei pra você que tinha botões, ó. Três. Tem aqui. Tem mais por aí. Aqui tem mais um. Então, gente. Olha aqui essa bancada. Olha pra lá. Meu pé de coco. Olha isso aqui. Tá tão apertadinho aqui, gente. Daqui uns dias ninguém passa nesse corredor. E esse corredor aqui é onde que o pessoal vai fazer a leitura da água e da força. Olha. Tem umas que não tá tão bonita, né? Ó. A florzinha já tá fechando. Gente. Aqui eu tenho a terra. Olha. Olha. No jeito já de plantar. Mais pra lá. Vamos virar. Vamos virar. Olha. Esse daqui tá naquele aquário. Lembra que tem um vídeo aí eu fazendo limpeza no meu... Nas minhas plantas. E plantei aqui. Tem um vídeo aí. Olha que tem mais. Olha a rosinha do sol. Que bonitinha. Olha. A florzinha. Tem que plantar ele em outro vaso. Olha. Tudo isso aqui é mudinha dele. Ô. Vilma. Eu mandei pra você desse daqui. Mandei pra você. Pra Rose. Pra todas as meninas. Eu mandei. Pra Margarida. Mandei mudinha dele. Olha a Meg. Como que tá. Ô Meg. Você lembra do... Do vídeo lá dos 10 reais? Olha. Só essa que foi pra frente. Tá assim. Meia acanhadinha. Mas ela vai. Olha que fofura, gente. Olha. Olha. Olha o sapato. Isso aqui. Parece que é semente. Sei lá. Gente. Vocês aí lembram do meu mini deserto? Que já virou uma mata? Olha. Alguns cactos aqui morreu. Aquele grandão. Felizmente ele morreu. Isso aqui é uma... É um... É um pé de remédio. Minha mãe disse que serve pra infecção. Se você tem um machucado. Diz que passa... O sumo dessa folhinha e o machucado vai embora. Não sei. Então, eu não quero tirar ele daqui. Mas eu vou ter que tirar que ele vira uma moita. Olha como que tá linda. Esse daqui eu vou ter que tirar, gente. Porque, olha. Tá abafando tudo. É uma pena. É uma pena. Mas eu vou ter que tirar ele daqui, ó. Olha. A minha galinhazinha tá até escondida. Olha a outra lá. Então, eu vou ter que tirar esse daqui. Ó. Olha. Gente, ó. Eu vou tirar aqui junto com vocês. Olha. Ó o tamanho. Dá até dó, né? Vem até um cacto aqui no meio. Ai. Aqui, ó. Cacto. Vou ter que jogar fora. Fazer o quê? O cacto eu vou tirar. Olha. Então, como que tava? Meu Deus. A coitada da galinha. Olha a outra. Esse é o mini deserto lá do desafio. Olha aqui o pranteio aqui, gente. Ah, tá saindo florzinha. Olha a cor da minha mão agora como ficou. Olha a florzinha que tá saindo. Já saiu uma semana passada. E hoje saindo outra. Olha pra lá. A minha rosa do deserto, como que ela tá? Também nasceu essa mãe de mil aqui, ó. Ela nasceu. As outras. Onde cai uma coisinha dessa daqui, que minha mão tá toda, suja de terra. Aí nasce. Olha pra lá. Olha. Tá vendo, gente? Tá vindo flores da rosa do deserto. Gente, ela deu tanta flor. Meu abacaxi. Já deu um abacaxizinho. Olha. Que bonito. Não tem espaço mais, gente. Olha. Maimã de mil. Daquele vaso que eu fiz de... Tapete, né? Com cimento. Já tá todo. Eu não posso nem tirar esse vaso daí. Porque se eu tirar, isso se desmancha. Olha. Gente, olha o meu pé de coco. Eu plantei orquídea. Aqui, ó. Marrei. Tá bonitinha essas orquídeas, que elas não estavam indo. Olha. Que lindo. Olha a minha planta flor de cera. Onde que tá ali. Ela já tá enramando por tudo. Eu quero que ela enrama nesse pé de coco. Olha o filhinho do pé desse coco aqui. Olha aqui. Eu plantei nessa lata. Olha, gente. Tá vindo um gato ali. Oi. Fala bom dia pra turma. Oi, joi. Fala oi, filho. Fala oi. A tia Regina vai ver você. Olha. Todo mundo vai ver você aí, ó. Bom, gente. Ele não tá pra conversa. Então, gente. Esse aqui é o tour pelas minhas plantas. Essas plantas aqui ficam aqui na frente. Nesse corredor. E eu tenho mais lá pra trás. Aí, outra hora eu vou fazer um tour lá atrás. Que lá tem também a do meu esposo. As plantas do meu esposo. Que ele planta na acoponia. Ele tem um canal aí. Vocês podem ver. O nome do canal dele é A Companhia. Sem mistério. Só bença. Isso. Gente, deixa eu falar. Essa plantinha aqui é um mato, lógico. Mas é a mesma aquela que dá a florzinha azul. Um dia eu fui na minha mãe. E lá no muro da vizinha dela. Tinha com essa cor de flor. Lilás. Muito bonito. Achei interessante. Pois você acredita que eu arranquei pra ter aqui. Olha como que ela tá bonita. E tem dela também aqui. Que é azul, né. Eu já tinha visto muito. O azul sai muito. Nasce muito aqui nas minhas plantas. Mas agora eu não tenho nenhum aqui pra me mostrar. Só que dessa cor aqui foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto. Então, olha. Olha, gente. O arrodo da carriola. Do carriola não. Do carrinho. Da motoquinha de criança. A minha sambambaia como que tá bonita nela. Prantei um monte de plantinha aqui. Vamos ver o que vai virar. Olha. Então, gente. É isso aí. Deixei eu filmar daqui pra lá pra vocês verem. Tá vendo, gente? Logo vou fazer um vídeo falando do tudo vira vaso. Isso aqui vai ser um deles. Olha. Que lindo. Eu amo as minhas plantas. Amo mesmo. De paixão. Tá aqui a que a Margarida me enviou. Que ela me deu. Apresentaço. Olha. Aqui são as dentro da área. Que eu já mostrei pra vocês. E olha lá dentro de casa. Esse dedinho aqui, ó. Eu quero tanto que ele cresça. Tá difícil. Mas... Ele vai. Olha. Agora, deixa eu ir de lá. Mostrar de lá pra cá. Gente, essa tampa aqui eu coloco. Porque quando chove, eu coloco assim, ó. Pra não entrar água na terra. Porque senão fica ruim de plantar, né? Ah, eu tenho essa plantinha aqui também, ó. Ela tá meio escondidinha. Nossa, vai estar um matagal aqui. Gente, isso aqui é uma orquídea. Me fala. Ou é um pé de coco. Ai, senhor. Eu não sei. Então, fala pra mim aí. Quero mudar essa espada de São Jorge. Fazer mudas. Olha. Essa planta aqui nasce por tudo. Ela vem nascendo. Então, tá aqui meu mini deserto. Deixa eu fazer uma geral. Tá vendo, gente? Como que eu moro na floresta. Aquela plantinha que você tá vendo lá na frente com a florzinha vermelha. É na frente da casa da minha vizinha, da dona Laíde. A dona Laíde mora ali, ó. Então. É isso aí. Essa aqui era uma churrasqueira. Eu achei. Mas a lesma tá acabando com meus tácteos. Então, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal os que não são inscritos. E os que são, meu muito obrigado. Vão compartilhando aí. Pra que o meu canal cresça. Porque aí eu já vou postando mais vídeo pra vocês. E não esqueça de clicar o sininho pra vocês receberem as notificações. Tá, gente? E que Deus abençoe cada um de vocês. E ficam com Deus. Que eu estou aqui no meio das minhas lindezas. Das minhas fofuras. Né? Isso aqui é muito bom pra mim. E eu creio que pra vocês também. Gente, deixa eu só falar uma coisinha. Tá vendo essa bancada aqui? O meu pai que fez pra mim. O meu pai. Ele é maravilhoso. Fez essa bancada pras minhas prantas. Olha que coisa linda. Muito fofo. Preciso dar uma arrumadinha. Sempre a gente dá aquela geral, né? Mas... Um descuido. Cria mato. E muito mais. Ficam com Deus, gente. Tchau.